Essa é a trama da Santa Lúcia, caralho, é o bicho comédia, é o bicho comédia, bota a cara no Santa Lúcia, que aqui o bicho te pega, é o bicho comédia, é o bicho comédia, bota a cara no Santa Lúcia, que aqui o bicho te pega Bicho, 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 b Tá tudo palmeado, deixa destravado, deixa destravado, deixa destravado, é um barlinho de Santa Lúcia, tá tudo palmeado. Eu gosto, eu gosto, coros, comédia, bota a cara noca destravado. Eu adoro, eu me amarro, eu adoro, eu me amarro, deixa destravado, deixa destravado, deixa destravado, é um barlinho de Santa Lúcia, tá tudo palmeado. É o bicho, comédia.